No Brasil de hoje, quem duvida, quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. Os mentes, os corações e as mentes democráticas no Brasil confiam no processo eleitoral que tem 25 anos de história. Esse trabalho de logística e de colaboração na administração das eleições é um trabalho proveitoso em relação ao qual nós temos o máximo de reconhecimento e o máximo de agradecimento com a contribuição prestada. Porém, além disso, a contribuição que se pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as redes do processo eleitoral.